Não é verdade? Vou fazer uma matéria agora, o setor agrícola paranaense é o mais prejudicado com as estiagens dos últimos meses. Acabei de falar aqui. Afetado em cheio pela falta de chuva e as altas temperaturas que no solo podem passar de 50 graus, a planta não teve um bom desempenho. No momento do enchimento de grãos, faltou água. E o impacto da estiagem na agricultura paranaense 2021-2022 será grande. José Antônio Borgue é agrônomo, presidente do Sindicato Rural em Maringá, mas antes de tudo, produtor. Há mais de 50 anos na agricultura, ele disse que nunca viu uma estiagem tão severa. Desde 72, 73, que a gente planta soja e a região planta. Iniciou o plantio da soja aqui, né? E posso falar com segurança, né? Com essa intensidade e com essa abrangência, em termos de geografia, né? Nunca tivemos coisa nem parecida com isso. O cenário é desolador. Numa lavoura como essa aqui, que já está no tempo de colheita, a perda pode chegar a 90%. Na nossa região, em torno de 70 quilômetros, essa perda pode ser em média de 70%. Ou seja, a produção em tempos normais seria de 10 milhões de sacas. E não deve passar de 3 milhões. A agricultura paranaense projetava uma safra de soja com 21 milhões de toneladas. E atualmente, essa projeção indica algo próximo a 8 milhões de toneladas. O agrônomo Oswaldo Danione é conselheiro do CREIA Paraná e considerou a situação muito preocupante. Alguns locais vai ter perda de 90%. Tem locais aí colhendo aí 3 saques por hectare. Tem lugar colhendo um pouco mais. Mas a média vai acontecer em torno de 70%. Isso vai trazer sérios problemas, porque o nível de investimento das pessoas irão cair. compra de maquinário, enfim, uma série de coisas que vai ser afetada a economia. Porque nós estamos numa região agrícola e a verdade é essa. E nós dependemos, o comércio depende muito da agricultura. O mais triste ainda dessa história pode ser as consequências para a economia após essa quebra de produção. Cada um real que é produzido na atividade rural, ele gira cinco vezes na economia local ou na economia regional. E isso impacta em todos os setores, setor de serviço, setor indústria, comércio, de maneira direta. Então, a gente pode se precaver porque vamos ter um ano muito difícil. A crise ainda não começou para nós. A crise ainda, durante esse ano, vai ser cada vez mais evidenciada. Para Danione, o produtor precisará de apoio e subsídios para seguir em frente. Muita gente não está conseguindo o seguro agrícola, porque as empresas de seguro, ano passado, já tiveram prejuízo na cultura do milho. Com esse prejuízo atual, muitas seguraram o seguro. E tem banco que, para soltar o financiamento, está exigindo também o seguro, que aí dificulta mais ainda. Então, por isso que a Confederação dos Engenheiros Agrônomos sugeriu uma pauta de mais de 30 itens para ajudar nisso daí. Uma delas é a liberação o mais rápido possível do seguro, linhas emergenciais de seguro. Porque nós não devemos esquecer que a agricultura é que toca esse país. Se nós buscarmos a balança comercial, é a agricultura que faz essa balança comercial ser altamente positiva. Então, tem que ter essa ajuda. Não é ajuda ao produtor rural, é ajuda à agricultura, que, consequentemente, isso reflete no comércio da cidade. Alternativas são ferramentas que ele pode usar. Várias maneiras para diminuir seu risco, o risco da sua atividade e dar mais segurança e mais estabilidade ao seu negócio. É, faz dias que os nossos agricultores têm passado perrengue, algumas safras. Esse aí foi o Amaro de Oliveira, meu líder, meu amigo, meu irmão. Pensa num repórter bom, esse é o Amaro de Oliveira. O Agroband é todo domingo que horas, você sabe?